Eu quero chá, eu quero chá, eu quero chá, 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 eu quero chá, eu quero chá, 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 O meu olhar já te pegou, meu coração já te laçou, seu rebolado Não me esconde que você já pirou, agora é a nossa vez João Lucas e Marcelo vai mostrar como é que faz Pra trás de Vucu, pra trás de Vucu, pra trás de Vucu, Vucu, Vucu Pra trás de Vucu, pra trás de Vucu, Vucu, Vucu Não para, 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 não Não me esconde que você já pirou, agora é a nossa vez João, Lucas e Marcelo vai mostrar como é que faz Pra trás de Vucu, pra trás de Vucu, pra trás de Vucu, 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 Vucu Não para, 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 não para não O meu olhar já te pegou, meu coração já te laço seu roubo ao lado, não me esconde e você já pirou, agora é a nossa vez João Lucas e Machado vai mostrar como é que faz Pra trás e vou, pra trás e vou, pra trás e vou, cu, 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 cu Pra trás e vou, pra trás e vou, pra trás e vou, cu, 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 cu Não para, 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 não Obrigado.